Hoje eu vou falar do livro que está sendo comentado pelos quatro cantos da internet e fora dela também. Há quem diga que ele já nasceu clássico. Será? Eu estou falando de Torto Arado, de Itamar Vieira Jr. No vídeo de hoje eu vou explorar essa questão e contar como foi a minha experiência de leitura desse livro que ganhou concurso literário em Portugal, depois ganhou Jabuti, ganhou prêmio Oceanos, está ganhando tudo. Alguns dos livros que compõem o que a gente chama de literatura clássica brasileira são histórias que se passam nas regiões rurais do país, onde por muito tempo a maioria da população brasileira viveu. Sim, eu estou falando, por exemplo, de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, Os Sertões de Euclides da Cunha ou então Vidas Secas de Graciliano Ramos. A gente também pode lembrar dos livros da Raquel de Queiroz e alguns do Jorge Amado. Eu nasci e cresci a minha vida toda em São Paulo, na cidade, um grande centro urbano. E tenho que contar para vocês que muitas vezes foram esses livros, mais do que noticiário ou as aulas na escola, que me fizeram conhecer territórios e histórias muito diferentes das minhas. São eles que me transportaram para regiões onde até hoje ainda falta o básico. Básico mesmo, água encanada. Alguns dizem que Torto Arado é um descendente dessa grande literatura brasileira, que muitas vezes é englobada na expressão literatura regionalista. Olha só, quando perguntado sobre essa questão, Itamar Vieira Júnior disse que entende, mas não concorda. E que, historicamente, essa expressão literatura regionalista foi cunhada por quem considerava São Paulo e Rio de Janeiro o centro. Pois é, o autor diz que escreve a partir do seu centro. E que centro é esse? A Chapada Diamantina, na Bahia, foi o destino de Itamar Vieira Júnior quando ele fazia pesquisas para o seu doutorado, na área de estudos étnicos e africanos. Nessa época, ele conviveu intensamente com os moradores daquela região e conheceu a sua rotina, as suas dores e a sua espiritualidade. Toda essa experiência serviu para o seu doutorado e também para a escrita de Torto Arado, que ganhou um concurso literário em Portugal e foi primeiro publicado lá, em 2018, e só depois no Brasil. O livro é narrado em primeira pessoa e é estruturado em três partes. A primeira, Fio de Corte, é narrado por Bibiana. A segunda, Torto Arado, por Belonísia. E a terceira, Rio de Sangue, por Santa Rita Pescadeira. Bibiana e Belonísia são irmãs e moram com sua família na fazenda Água Negra. E desde cedo, elas aprendem a trabalhar na roça e entender os ritmos da natureza e os animais da região. E também, logo no começo, elas sofrem um acidente com uma faca misteriosa que as duas, muito curiosas, resolvem tirar da mala da avó. Esse trauma vai acompanhar as personagens até o final do livro. Zeca Chapéu Grande, o pai das meninas, além de trabalhador rural, é também cuidador espiritual. Ou seja, ele conversa com os encantados e encantadas, com as divindades de outro mundo. E ajuda a curar os males do corpo e da alma da comunidade da fazenda de Água Negra. Eu achei esse trecho muito bonito, olha só. De loucura, meu pai entendia. Assim diziam. Porque ele mesmo já havia caído louco num período remoto de sua vida. Os curadores serviam para restituir a saúde do corpo e do espírito dos doentes. Era o que sabíamos desde o nascimento. O que mais chegava à nossa porta eram as moléstias do espírito dividido. Gente esquecida de suas histórias, memórias, apartada do próprio eu. Sem se distinguir de uma fera perdida na mata. Zeca Chapéu Grande comanda as festas do Jaare. A primeira vez que eu li essa palavra no livro, eu fui pesquisar o que ela significava. Não que você precise fazer isso, porque ao longo da narrativa fica bem claro que tipo de festa é essa e o que ela representa na história. Eu achei incrível descobrir que Jaare é uma religião de matriz africana que existe somente na Chapada Diamantina. E que mistura várias outras religiões, como o Candomblé, a Umbanda, o Espiritismo Kardecista e o Xamanismo. As origens do culto datam de meados do século XIX, a época da mineração. O Jaare foi muito praticado pelos garimpeiros. E a Chapada Diamantina tem esse nome porque foi uma região de garimpo do diamante. Por meio das festas do Jaare, os trabalhadores rurais sentem o pertencimento a uma comunidade e partilham valores comuns. A religiosidade atravessa toda a narrativa e está marcada na pele dos personagens, assim como a terra depois de um longo dia de plantio. E por falar em pertencimento, se você ainda não pertence à comunidade antofágica, agora é a hora. Então, não esquece de se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo. E um spoiler do canal, a gente está quase chegando em 50 mil inscritos. E quando a gente atinge essa marca, a gente vai fazer o nosso primeiro programa ao vivo. Então, se você quer conversar comigo ao vivo, já sabe, né? Espalhe esse vídeo para geral. Bibiana e Belonísia, assim como muitas outras famílias da região, cultivam batata doce, jatobá, feijão e outros alimentos. Elas se veem como seres paridos pela própria terra. E a relação do corpo com a terra é muito forte na narrativa. Logo, a gente percebe que as personagens se veem como parte constituinte do território. E o território também faz parte delas. Não existe vida apartada da natureza. Só que apesar desses personagens conhecerem, cultivarem e reverenciarem a terra como ninguém, eles não têm nenhum direito sobre ela. Os trabalhadores rurais de Torto Arado trabalham de domingo a domingo e não recebem nenhum dinheiro pelo serviço. Nas horas vagas, eles podem cultivar a roça no quintal de casa, mas precisam da parte da produção para os donos da fazenda. Além disso, eles só podem construir casas de barro, nada de alvenaria. Se você pensou em escravidão, é isso mesmo. Apesar da narrativa dar a impressão de que ela poderia se passar em diferentes épocas, a gente sente uma espécie de tempo suspenso. É bem possível acreditar que ela se passa nos tempos atuais, retratando os trabalhadores que vivem em situação análoga à escravidão. Os personagens de Torto Arado são os descendentes dos escravos. E no começo da narrativa, Belonise e Bibiana são duas crianças. No final, são duas mulheres adultas, marcadas por muitas dores. Eu não vou dar spoiler, mas é possível dizer que assim como os anos avançam, mudando a paisagem de água negra, trazendo secas e enchentes, muda também a consciência de Bibiana e Belonise sobre o direito que elas têm sobre a terra. A memória dos antepassados de Bibiana e Belonise em nenhum momento é esquecida. Se o presente escancara para as personagens a exploração, é por meio da coragem, da solidariedade e de um profundo desejo de justiça que elas avançam em direção a um futuro diferente. Torto Arado é político e é também poético, porque a linguagem de Itamar Vieira Jr. tem uma melodia muito própria. Em vários momentos eu me senti sendo levada pelas palavras e foi uma sensação gostosa de experimentar. Além disso, cada final de capítulo eu estava louca para saber o que ia acontecer. É uma história super bem contada. O livro também é carregado de metáforas e eu até separei um trecho que eu achei muito bonito. Ele está na segunda parte do livro e é um final de capítulo, quando Belonise a narra a observação que ela faz de uma casa se desfazendo. Além das metáforas, a linguagem é cheia de palavras próprias da região da Chapada Diamantina, como marimbu, kaititu e piaba. Kaititu e piaba são animais da região e marimbu é uma espécie de vegetação que fica no rio. Eu particularmente adoro a sonoridade dessas palavras e elas não atrapalham a leitura, porque no contexto da cena dá para entender o que elas significam. Elas me lembram a beleza do português e também que a língua é uma entidade viva e muda muito de uma região para outra. Agora falta falar da terceira parte do livro, narrada por Santa Rita Pescadeira. Pois é, a voz narrativa da última parte não é humana, porque Santa Rita Pescadeira é uma das encantadas que aparecem na festa do Jarê. Aliás, esse é outro aspecto que me chamou muito a atenção no livro, a construção das vozes femininas. Inseridas em uma realidade patriarcal e muito dura, as mulheres de Torto Arado sofrem no corpo e na alma diversos abusos e a gente sente junto com elas. É um feito narrativo notável que Itamar, homem, tenha conseguido transmitir com tanta verdade sofrimentos tão duros das mulheres. Assim como os personagens não são donos da terra, as mulheres precisam lutar muito para serem donas dos próprios corpos. Voltando à narradora Santa Rita Pescadeira, o autor conta que ela foi inspirada por uma experiência real que ele viveu enquanto fazia suas pesquisas. Santa Rita Pescadeira é uma encantada que existe no Jarê, mas durante a minha pesquisa não encontrei nenhuma informação sobre ela, apenas que existia. Entrevistei muita gente, inúmeras famílias e elas já não conheciam a encantada. Os poucos que haviam visto ela dançar ou alguém incorporá-la não lembravam de muita coisa. Não lembravam como ela dançava ou de como era a música. Se eu perguntava quem a incorporava, descobria que a pessoa já tinha morrido. O esquecimento das tradições marcou o autor. E por isso mesmo, ele escolheu essa encantada como narradora da terceira parte. Tradições do passado não necessariamente fazem sentido no futuro. E segundo ele mesmo, não deixa de ter algo nostálgico e melancólico quando as tradições se perdem. Deu para perceber que não são poucos os temas de Torto Arado, né? Corpo e natureza, racismo, direito à terra, memória, solidariedade e insubmissão. E o que eu considero mais potente no livro é que esses temas aparecem na história, nas situações dramáticas vividas pelos personagens. Em nenhum momento o livro parece um texto militante. Embora a Bibiane Belonísia seja um fruto da imaginação do autor, nas suas entrevistas ele conta que ficcionalizou muitos eventos e fenômenos que ele viveu junto à comunidade quilombola da região. Literatura, felizmente, nunca é consenso. E pesquisando pela hashtag Torto Arado, que está espalhada pela internet em vários lugares, eu achei muito curioso perceber como o livro chamou a atenção dos leitores por diferentes motivos. Tem aqueles que gostam mais dessa relação do corpo com a natureza. Outros gostam especialmente da discussão sobre o racismo. E tem aqueles que estão muito empolgados com o tema da religião de matriz africana, que há muito tempo estava esquecida pela literatura brasileira. Não são poucos os que dizem que Torto Arado já nasceu um clássico. Olha, de clássico a gente entende. Aqui no canal a gente tem um vídeo explicando o que é um clássico. Se você nunca assistiu, é só clicar aqui. No programa Roda Viva, quando Itamar Vieira Júnior foi perguntado sobre isso, ele deu uma resposta certeira. Só o tempo dirá. Sendo ou não sendo clássico, Torto Arado é um livro muito especial e bonito. É um feito notável da literatura contemporânea brasileira. Ele conquistou muitos leitores e me conquistou também. Ele tem uma simplicidade um pouco misteriosa de explicar. Ao mesmo tempo que ele entrega uma história muito bem contada, ele evoca o nosso passado colonial e tem um final surpreendente. Como apaixonada por livros que eu sou, é claro que eu fico super feliz que um livro de um autor brasileiro esteja sendo tão bem falado. E também eu comecei a cumprir as minhas metas de leitura de 2021. Torto Arado era um dos livros que eu coloquei na minha lista. Se você não viu o vídeo com as minhas metas de leitura, é só clicar aqui. E é claro que eu quero saber a sua relação com o livro. Você já leu? Pretende ler? O que você achou? Me conta tudo aqui nos comentários, onde a conversa sempre fica mais legal. Quero te fazer também o convite para seguir o Instagram da Antofagica e o meu pessoal, Livipiculo, onde eu compartilho as minhas leituras. E a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau! 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 Tchau!